Música Agora que o meu coração tá vivendo em paz Você vem me dizer que me ama demais E que vai fazer tudo pra gente voltar No tempo em que eu te adorava Você me deixou arrasando comigo e com meu grande amor Sinto muito meu bem, não dá pra voltar E vou te dizer porque é que não dá pra voltar Tô com minha cabeça em outro lugar Tô vivendo e curtindo uma nova paixão Depois que você me feriu Menteu, me enganou Tá querendo as migalhas do meu grande amor Sinto muito meu bem, não dá pra voltar Agora eu estou vivendo com outra pessoa Eu estou numa paz, estou numa boa Você me pedindo pra gente voltar No tempo em que eu te adorava Você me deixou arrasando comigo e com meu grande amor Sinto muito meu bem, não dá pra voltar E vou te dizer porque é que não dá pra voltar Tô com minha cabeça em outro lugar Tô vivendo e curtindo uma nova paixão Depois que você me feriu Menteu, me enganou Tá querendo as migalhas do meu grande amor Sinto muito meu bem, não dá pra voltar E vou te dizer porque é que não dá pra voltar Tô com minha cabeça em outro lugar Tô vivendo e curtindo uma nova paixão Depois que você me feriu Menteu, me enganou Tá querendo as migalhas do meu grande amor Sinto muito meu bem, não dá pra voltar Não dá pra voltar Não dá pra voltar Não dá mais